O Trint vem cá e dá oi aqui, pessoal. A Trint parece uma bandida com esse lenço. Live Surprise! Vai ficar gravado aí, depois eu quero subir. Espero que suba, né? Porque... A Trint... Ah, tá com a camiseta que você comprou aqui. Eu comprei. Onde estamos, pirata? Onde estamos? Onde andamos? Onde que é? Onde? Grita aí, grita aí! Malibu Rock. Malibu Rock Store, é isso aí, pessoal. Nossa patrocinadora. Nossa, quando estamos no Usina da Força, no programa, né? E? Enquanto o pessoal vai se reunindo aí, vai chegando mais gente. O que você quer falar, Trint? Quem vamos falar? Vamos acordar, ó. Tempo! Meu cabelo combina com a... Com a parede. Com a parede. A Malibu, ó. Não é filtro. Não tá destoando. Quer caminhar pela loja? Nossas camisetas. Tem as camisetas massas aqui. Vamos, vamos. Vamos aqui, ó. O que é isso aqui pra você? Que é essa do Fred Krueger? Essa aqui é o... Do Frankenstein. É pra mim, ó. Pra variar. Olha só. Misfits. Misfits. Não fala inglês? Não fala inglês, pronta. Misfits. 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 Esse aqui é do... Frankenstein. 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 Clima de Halloween. Estamos em clima de Halloween aqui na loja da Malibu Rock Store. Pra quem tá entrando agora, eu vou repetir. O Pirata e a Trinity estão na loja. Tudo bem, pessoal? Dá uma de botine. Como é que faz? Me ensina. Mas Trinity, onde você tá, Trinity? Eu estou na Malibu. Só que você encontra essa camiseta do Misfits. 79,90, Katia. Exato. E a promoção, a promoção, a promocinho. Enviamos para todo o país, né? Enviamos para todo o país. Enviamos para todo o país, Botini. Tem cupom de desconto, Trinity? Tem cupom de desconto? Não sei. Tem, hein, Katia? Tem, Lu. Tem mesmo? Que legal. Olha aí, ó. Botini na loja da Malibu. Tá certo, né, pessoal? Não tinha avisado de ninguém que nós íamos fazer uma live. Então, live surpresa é isso aí mesmo. Fala, Alan. Tudo bem? Saudade, cara. Vamos lá. O que mais tem pra nós mostrar aqui? O que você quer mostrar? Uma regata do... Feminina. ...head rot de Peppers. E amanhã tem programa, Pirata? Amanhã tem programa. Vamos tocar Chili Peppers? Não? Não. Quem nós vamos tocar? Amanhã temática, né? Tu acha aqui o que nós vamos tocar amanhã, será? Vamos ver. Vamos procurar. Boa, gostei. Vamos procurar. Tipo gincana. Tipo gincana. Vamos achar aqui. Amanhã vai tocar Rammstein. Amanhã vai tocar Iron Maiden. Quem vai tocar na Usina da Força amanhã? Amanhã vamos ver Astronauta de Marmory. Astronauta de Marmory. David Bowie. David Bowie com... Com Space Oddity. Space Oddity. Quando dois mundos colidam Iron Maiden. O que mais? Olha, eu achei que essa live ia bombar mais, porque é 18 horas agora. O pessoal tá saindo, né? Happy Hour. Vamos tocar Iron. Vamos tocar Iron. Tem Iron. Iron tem. Essa camiseta é bonita. Essa camiseta... Eu tô namorando. É, eu tô namorando essa camiseta. E no fundo vocês ouvem Black Sabbath. Black Sabbath na programação. Esse álbum aí, ó. Esse é um clássico. Cássiqueira pra vocês verem. Crá-sico. Eu também tô de olho. Mas é feminino? Não é esse aqui. É feminino? Vou bancar o Hard Rock. Vou usar. Só não vou usar o shortinho curto. Que café. Deu barbado. Esse aqui. Glen. Glen. Então, amanhã tem... Fala com o soleno. Olha, tem gente como tá bonita. Atrapalhada. Vou cair meu devor. Vou cair meu devor. É isso aí, pessoal. E amanhã vem, então, o programa O Meio Dia, Usina da Força, pela... Rockmetal.com.br Não perde, vamos... Baixa o aplicativo, acessa... Curtir o Rock and Roll. E muita descontração, reflexão... Filosofia. Aranhas empenduradas no teto. E vai ter banda de vulga, usina. Vai ter banda especial do Rio Grande do Sul e São Paulo. Opa! Vamos tocar também Colômbia, Patrulha do Espaço. Vai ter... Maverick, Patrulha do Espaço. A dona da loja curtiu. Muita! Patrulha do Espaço, então... Maverick 77, tá na programação. Não vai perder. Sombras e luzes. Um abraço, gente. Falou! Valeu! Ainda da série Malibu Rock Store, ouvindo Black Sabbath. Black Sabbath. Agora vem cá, Trinity. A Trinity agora vai perder esse lencinho dela, só. Porque eu passei, eu ia de ver aqui na Malibu, passei a pegar o encomenda dela. Que eu comprei, não é presente. Ela tava dormindo quando passou o correio, daí eu tive que passar ela pegar. Mas é presente sim, reaction. Ela não esperava. Sério? Ai, gente, ganhei a brusinha. Ganhou a camiseta. Esse vídeo é um reaction. É, a brusinha do Iron. Ai, obrigada. E ela que não use pra ver, não grava vídeos com ele. Agora vão me obrigar, né? Não tirem fotos com essa camiseta pra ver. Ah, bem, fãs do Iron. Adorei, amei. Eu tava te olhando nela. A dona da loja. Eu lembro. A dona da loja sabia, tá? Eu, viu? Não esquece, amanhã é a Desina da Força com nós dois aqui. Vai ter o Iron Maiden amanhã. Iron Maiden. Eu adoro esse piso. Ó a Trint, ó a Trint. Já vestiu. Ah, ela vai se esconder. Ela aproveita esse negócio de pandemia e vai se esconder. É pra não fazer efeitiço pra mim, né? De jeito é parar. Assim, tá bom. Pode tirar foto. Eu era de fazer coisa. Já tirei a foto. Eu tô gravando. Tá. 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 Tá.